O que é isso? Nananina não, o Quintal da Cultura não vai começar. Como assim? Como não vai começar? Eu sou o fiscal de programas infantis. E o Quintal da Cultura só vai começar se passar pela minha avaliação. Fiscalização, é a burocracia. Dorota, é a burocracia. E é o que você fazia? Imagina se o Quintal fica interditado, não passa da burocracia. O que vai ser da gente? O que vai ser do pessoal de casa? Calma, Luz, eu fico. Faz uma coisa, olha pra mim. Vira essa boca pra lá. Bom, pelo que vejo, esse Quintal não tem criança, isso é um ponto negativo. Como assim? Como assim não tem criança? O senhor, com licença. Com licença. Olha ali, tem um monte de criança, por favor. Olha lá. Mas é verdade? Oi, oi, oi. Ponto positivo. Boa, 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 ótimo. Neste Quintal tem brincadeiras? Tem. Isso tem. Isso com certeza. Tem todas as brincadeiras, todos os tipos. Muito bem. Tem poesia? Poesia tem, poesia tem, poesia tem, poesia para tantos gostos, com rima, sem rima, sabe, concreto, tem de tudo. Ah, muito bem. Tem desenho. Desenho? Tem um monte. Olha, tá assim, apinhado um, mas vertido do outro. Ah, tá. E por acaso tem comida saudável? Comida saudável? Como é que eu vou dizer? Tem uma em cada bolsa. É? É, olha aqui. Como assim? Uma aqui. E uma no seu bolso, dá uma olhadinha no seu bolso. No meu bolso. Como assim? Uau! Que incrível! E tem mágica também, é? Só para você ver, pois é. Ótimo. Então, o Quintal está... E está... 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 Liberado! 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 Está liberado! Liberado! Excelente, ótima notícia. A gente não perde as novidades da semana que vem, não é? Pera, 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 pera aí. Vai ter novidade na semana que vem? Não, vai ter muitas novidades na semana que vem. Tem quadros novos, vai ter também brincadeiras, música e episódios inéditos do Era. Uma Vez no Quintal, não é? Muita coisa nova. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, vão saber, porque eu voltarei na semana que vem. E se eu não encontrar essas novidades, se elas não passarem pela minha avaliação... Eu não libero o Quintal. Eu não libero o Quintal. Tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau... É, bom, a gente foi bem no começo, né? Aí, assim, tem que a outra avaliação, né? Porque o fiscal é a burocracia. Tem umas coisas que às vezes eu não... Cenoura? Não, não, filho! Boca grande! Pra quê que eu vou falar? Pessoal, não me dá de só semana que vem, viu? Semana que vem, é! Mas a brincadeira é todo dia! Então a gente vai, mas a gente volta! Igual no balanço, você vai e... Até já! Você não quer se não, Domingo! Depois só eu que tenho fama de boca grande! Quer comer? Quer comer? Cenoura agora eu não quero!